A tarifa de água na cidade de Terezina, nos locais que são atendidos pela Águas de Terezina, vão passar por um reajuste. A tarifa vai passar por um reajuste. 7% pelo menos. Nós vamos falar mais a respeito deste assunto, como ele vai acontecer, ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Atenção você, consumidor. Indira Gomes traz as informações para nós. Indira. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Boa tarde a todos. Foi publicado no Diário Oficial do Município de ontem um reajuste de 7,31% na tarifa de água e esgoto paga pelos consumidores da zona urbana de Terezina. São cerca de 500 mil unidades consumidoras que vão sofrer esse reajuste. O reajuste deveria ter sido concedido em 28 de junho deste ano, mas só foi concedido oficialmente na data de ontem e passa a valer em 30 dias. Ou seja, dia 20 de dezembro, a gente entra aí com esse presente de Natal, que é um aumento de 7,31% na tarifa. O reajuste foi autorizado pela Arsete, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Terezina. E quem fala sobre isso é o presidente da Arsete, Coronel Edvaldo Marques. Coronel, o que se levou em consideração para autorizar esse reajuste? Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. A missão, a atribuição da Agência Reguladora do Município de Terezina é regular economicamente o contrato de subconcessão com a Água de Terezina e o contrato de programas com a GESPISA. Este reajuste está sendo no contrato de subconcessão com a empresa Água de Terezina. Então, a empresa apresenta a proposta à Agência Reguladora, trazendo aí três itens a ser observado. Consumo de energia elétrica, quais são os custos, os custos com produtos químicos e os custos administráveis. Então, quando você totaliza os percentuais, você chega ao percentual na fórmula de 7,31%, que é o valor homologado em função da proposta apresentada pela Água de Terezina. E lembrando que deste percentual de 7,31%, 4,99% são os custos com energia elétrica. Então, veja que se tirar este item, energia elétrica, da composição, dos cálculos, nós vamos ter pouco mais de 4,30% neste reajuste. Então, tem que se compor todos os custos e compondo todos os custos, nós chegamos a este cálculo de 7,31%, que foi o homologado pela Agência Reguladora do Município. O contrato previa reajustes anuais na data de 28 de junho, o que não aconteceu esse ano e a gente só vem a ter esse aumento agora no final do ano. Como é que fica para 2019? A gente já pode ter esse reajuste de 7,31% em dezembro e ter de novo em junho? Veja bem, a data base de reajuste é 28 de junho de cada ano. É um reajuste obrigatório. E a empresa entrou com uma proposta no prazo, em abril, a agência recebeu, mas existiam as tratativas entre o município, a concessionária Agespisa e a subconcessionária Água de Terezina para postergar a data de reajuste, a data base, de 28 de junho para 1º de janeiro de cada ano e assim até o final do contrato. No entanto, quando se houve a modificação da cláusula que possibilitava a mudança desta data base, não houve a motivação para a agência reguladora. E nós tínhamos suspenso ali esse processo, porque se desse em junho, não poderia se fazer a alteração da data base. E por isso suspendemos. Quando não houve motivação, a agência continuou com o processo e nesse momento nós fixamos o reajuste em novembro, com data retroativa 28 de junho. O Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Doutor Divaldo Marques, a minha dúvida é o seguinte, o aumento de 7,31%, embora obedeça esses critérios que o senhor enumerou, ele ainda é um aumento acima da inflação, em média. Isso vai fazer com que os futuros aumentos sejam melhor dimensionados? Como é que o senhor avaliou esse número de 7,31%? O senhor, como é que o senhor avaliou esse número de 7,31%? É, Joelson, primeiro cumprimento a você. Segundo, é dizer que a agência, ela tem toda uma legislação a cumprir. A partir da Constituição Federal, que no artigo 37, inciso 21, diz lá que todas as propostas devem ser obedecidas nos contratos de licitação. E temos também um edital de licitação, onde o anexo 4 deste edital coloca claramente uma fórmula paramétrica para você fazer os cálculos de um reajuste tarifário. E, mais do que isso, no contrato de subconcessão assinado com a GESPIS e a empresa Água de Teresina, também diz a obrigatoriedade de uma cláusula do reajuste tarifário. Então, a agência, quando recebe uma proposta que vem exatamente colocando os cálculos a serem feitos, os índices apresentados de eletrobras, dos custos do índice com custos de produtos químicos, nós temos que verificar se aqueles cálculos estão corretos e aplicar na fórmula. Então, a fórmula é exatamente esta, onde nós encontramos o 7,31%. Muito obrigada, então, Coronel Edvaldo Marques. E é isso, Joelson, não adianta questionar não, viu? É preparar o bolso mesmo, 7,31% de reajuste na tarifa de água e esgoto para a zona urbana de Teresina a partir da conta do mês de dezembro e em junho de 2019, um novo reajuste. Joelson. Obrigado, Indira Gomes. Obrigado também ao Edvaldo Marques, doutor Edvaldo Marques. Aumento, portanto, aumentar o custo de vida, 7,31% na água agora e em seis meses de novo. Precisamos nos preparar para isso.